A família da médica que foi picada por uma cobra em uma cachoeira alerta para um golpe que está sendo praticado com o nome e a imagem de Diane Salgo. Ela está internada em São Paulo e se recupera bem da cirurgia que fez na mão. Os médicos conseguiram recuperar todos os movimentos do braço e da mão dela. Diane já está no quarto e faz diariamente sessões de fono e fisioterapia. A família acredita que em breve ela possa voltar para casa. Mas golpistas estão aproveitando o momento de fragilidade para lucrar. A vaquinha online para arrecadar dinheiro que será usado no pagamento do tratamento vem sendo alvo de fraudes. A médica usou as redes sociais para alertar sobre o golpe.